Eu já vou adiantando para vocês, sem mistério, as lágrimas que ontem eram de tristeza, hoje elas voltaram, mas não são mais lágrimas de tristeza, hoje são lágrimas de alegria e graças a vocês, que mais uma vez confiaram na gente e atenderam o nosso chamado. Índio Maringá. Bom, a gente está vendo aí o índio emocionado, porque ele está ali vendo de perto o que aconteceu. O índio, ele foi ali, pessoalmente, no momento da crise maior, na hora que havia o desespero. E agora, ele está ali, olha o sorriso lá, no rosto da família, até a bebezinha está dando risada. Olha lá, porque a notícia é boa, Índio Maringá. O Eduardo, a notícia é mais que boa, né? É maravilhosa, é abençoada. Ontem, uma tristeza, né? E Deus abençoou, tocou no coração dos seus telespectadores. E teve telespectador que doou 3 de 80, né? 1,75. 1,75, Eduardo Santos. Sabe o que é isso? É a pessoa entrar no aplicativo e doar 1,75. Sim. Doou o que tinha. É o que faz a diferença. E tem pessoa que doou 300. 300. 300, 200, 100. Você tentou, conseguiu contar quantas pessoas que ajudaram? Não dá, veio demais, né? O celular bugou. O celular bugou, não dava nem para mexer no celular. As mil pessoas, mais ou menos, os mil depósitos, mais? Foi mais, foi mais. Quantos minutos? Ah, deu uns 10 minutos. Uns 10 minutos. Na hora que eu consegui abrir o aplicativo, estava 36 mil. Você já falou. Não tem problema. Em 10 minutos, 36 mil reais. 36 mil reais em 10 minutos. Mas tem outro valor, viu, Eduardo? Isso foi em 10 minutos. Isso em 10 minutos, mas passou um tempinho mais depois, né? Passou mais à noite. O que aconteceu de madrugada? Você acordou com o quê? Eu estava acordado, que eu não conseguia dormir, né? 12 e pouco da manhã, caiu dois piques ainda. Dois piques de madrugada? Dei de manhã cedo de novo. Seis e pouco piques, sete piques. Agora um pouquinho caiu o piques de novo. O pessoal trazendo compra, trazendo alimento, trazendo mistura, roupa e até máquina você ganhou? Ganhei uma máquina. Na caixa? Na caixa. Você lembra o nome do dono, da pessoa que doou ou não? Não lembro. É de Paranavaí. Paranavaí. O que é isso aí, nessa cola aí? É o Rangão? Ô, Eduardo Santos. Pegar o Moçapa para comemorar, né? Olha quem. Olha quem estava assistindo o seu programa. E... É o DJ André. Vem trazer marmita. Falou DJ André. Legal. Vem trazer. Hoje a família não vai precisar fazer comida. Hoje não vai precisar. Trouxemos aqui a comidinha fresquinha para eles no capricho e estamos aí à disposição. Sempre. Deus abençoe. Amém. Valeu, obrigado. Deus abençoe, DJ André. Agora é o seguinte, Índio. Vamos por partes, tá? Vamos por partes. Tem muita surpresa para a família. Em 10 minutos, 36 mil reais arrecadados. Vocês querem termômetro maior do que esse de audiência? Hein, gente? Tem gente aí que fica comemorando audiência aí de pesquisa de 200 pessoas numa cidade de 450 mil habitantes, igual a Maringá. E eu não ligo para você ter guardado audiência, não, tá? Eu, no meu ponto de vista, todos os programas aqui da Hora do Almoço, todos têm a mesma audiência. O povo vai e assiste tudo. Vocês querem prova de maior audiência do que isso aqui? 36 mil reais. São milhares de pessoas diferentes. Entre os valores, vocês viram ali, teve um pix de uma pessoa que mandou 1 real e 75 centavos. Então teve pix ali de 2 reais, de 5 reais, de 10 reais, de 4 reais e por aí vai. São milhares de pessoas para chegar nesse valor. Só que não parou nos 36 mil, né, hein? Não parou, Eduardo Santos. Não parou. Em 10 minutos, o seu programa, através da sua audiência, da sua credibilidade, através da verdade que a gente mostra, 36 mil reais. Eu tenho certeza que não existe programa igual. Só que não parou para ir. Não, não parou, não. Foi demais. Antes de você falar o total, o que você já fez com esse dinheiro? Já paguei o aluguel e as cotinhas em mercado. Pagou o mercado, estava devendo mercado. Mercado, dinheiro emprestado, né? O que você fez na segunda-feira? Olha, gente, olha, Eduardo Santos, o que ele fez na segunda-feira? Ele não tinha, diria, André, dinheiro para comprar leite e nem comida. O que você fez na segunda-feira? Na segunda-feira, Eduardo Santos, olha o que ele fez. Ele tinha uma máquina velha igual essa aqui, Cleis. Ele quebrou a máquina, o Eduardo. Ele pegou ela, levou, vendeu por quilo. Pegou um dinheirinho, comprou leite para a neném e comprou coxa e sobrecoxa de frango. Foi isso? É, foi isso aí. Foi isso. Está com a esperança. Qual era a sua esperança? Fala para quem está em casa. Rapaz, eu tinha esperança que vocês iam ajudar. E para falar com os que tem ainda? Pode falar o total, quando você ganhou no total. O total deu 40 mil e quase 40 mil e 60. Mais de 40 mil reais. Mais de 40 mil reais arrecadados. É muito dinheiro. Que bênção, minha gente, que alegria, que emoção, que satisfação trabalhar para vocês que nos assistem. Muito obrigado do fundo do meu coração. Que Deus multiplique na sua vida esses valores que vocês enviaram para ajudar essa família nesse momento de desamparo total. Procuraram as instituições, não conseguiram atendimento, entraram na dificuldade devido ao acaso. São pessoas trabalhadoras, tanto a senhora quanto ele. A gente já vai entrar nesse detalhe aqui do trabalho deles, tá? E graças a vocês, olha aí a diferença que você que mandou um real e 75 centavos, você que pôde mandar 100, você que mandou 200, você que mandou 300, está fazendo na vida de uma pessoa. Isso é fazer o bem, isso é fazer o bem. Na segunda-feira, desesperado por não ter o que comer, ele catou uns restos de metal, uma máquina lá que estava quebrada, e foi vender os metais por peso para conseguir ali o dinheiro. Os 40 mil aí, ah, é um valor enorme, não, não, uma hora acaba. E o emprego dele? Deu certo? Conseguimos, você pareceu um trampo homem? Eduardo, deu certo sim, mas antes de falar do emprego, você falou, você comentou algo que nós lembramos. Eles que estavam pagando aluguel, devido à ajuda que passou de 40 mil reais, eles vão pegar metade desse dinheiro e vão dar entrada numa casa, é isso? É, vamos, eu estava pesquisando já no Facebook, ver se... Tchau para o aluguel. Consegue, né? Está feliz. Demais. Ontem, de madrugada, eles nem dormiram, né? Não, duas e cinquenta eu estava acordado, com o coração disparado, aflito. De alegria. De alegria. E tendo certeza que vai dar certo a casinha para nós. Até a próxima. E aí Tchau, tchau.